É o WG Explode Funk, tá bom? Diretamente é... Estote Love Fuck Esta noite tive um sonho que foi muito cabuloso Sonhei com você novinha e um sonho bem gostoso Era um sítio com piscina e tinha um pancadão Novinha você é linda, você é tudo de bom Nós dois juntos uma romance e a gente não desgrudava Pena que eu acordei ainda na madrugada Meditei, refleti, mas ainda sou menor Eu sou o Cássio da Sul e eu vou fazer melhor Vou guardar no coração os conselhos dos meus pais Vou estudar, me dedicar pra na frente compensar E aí então novinha a gente vai se encontrar Meditei, refleti, mas ainda sou menor Eu sou o Cássio da Sul e eu vou fazer melhor Vou guardar no coração os conselhos dos meus pais Vou estudar, me dedicar pra na frente compensar E aí então novinha a gente vai se encontrar E aí então novinha a gente vai se encontrar Essa noite tive um sonho que foi muito cabuloso Sonhei com você novinha e um sonho bem gostoso Era um sítio com piscina e tinha um pancadão Novinha você é linda, você é tudo de bom Nós dois juntos uma romance e a gente não desgrudava Pena que eu acordei ainda na madrugada Meditei, refleti, mas ainda sou menor Eu sou o Cássio da Sul e eu vou fazer melhor Vou guardar no coração os conselhos dos meus pais Vou estudar, me dedicar pra na frente compensar E aí então novinha a gente vai se encontrar Meditei, refleti, mas ainda sou menor Eu sou o Cássio da Sul e eu vou fazer melhor Vou guardar no coração os conselhos dos meus pais Vou estudar, me dedicar pra na frente compensar E aí então novinha a gente vai se encontrar